Isso é o bonde da serestia, é pra bater no paredão Em nome de Cauê, produções e eventos, contrata nóis que é sucesso Vem com nóis assim ó, cabelinho na régua, figode fininho As irmãs dos meus amigos falam que eu sou gostosinho Tomando um baseado e com um copão de setecentas É voada com os irmão Põe aqui na sua mão, mutaria rola filha Novinha vai tipo mundo e quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso nego está forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as perversas Tosquida de peça que vai imitar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai talar Do veneno, com o cabelo e na terra Põe a camisa do famento Tá bonitão Mãe na cara, na rocinha e no vento de fração Hoje o LX tá na linha e pedi o copão da mão Tá bom, tá bonitão Alô Alisson, CDs, Henrique, divulgação É DJ Piu Piu de També, tamo junto Cabelo e na régua, figode finim As irmãs dos meus amigos falam que eu sou gostosinho Fumando um baseado e com um copão de setecentas É voada com os irmão É voada com as irmão É voada com as irmãs dos meus amigos falam que eu sou gostosinho Putaria rola filha, novinha, bate com o mundo É quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso nego está forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é voada com as perversas Só os que dá de peça que vai invitar Puxei na minha bolinha e no seu setecento de fração Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Do veneno, com cabelo e na régua E a camisa do flamengo Muita bonitão Mãe na cara, na rocinha e no vento de fração Hoje o LX tá na linha e pedi o copão da mão Isso é o bonde da seresta